Para o Novo Tempo, já vou dar a deixa aqui para o Rodrigo, é, muito obrigada aos irmãos da Novo Tempo, do grupo da Novo Tempo, por ter liberado o Rodrigo Silva para estar aqui hoje com a gente. É um prazer, revela na verdade, a gente se conheceu uma vez lá no NASP, no Serviz, já tem algum tempo isso, e até brinquei aqui nos bastidores que a Mara saiu da Bahia, mas a Bahia não saiu da Mara, né? Porque dá uma nostalgia, ouvi você falando, porque eu fiz teologia na Bahia, em Cachoeira de São Félix, perto de Feira de Santana, inclusive sábado agora eu estarei de volta lá para o aniversário da universidade lá, o UNI-A-N. Aonde? Sábado? É, sábado no UNI-A-N, em Cachoeira de São Félix, perto de Feira de Santana. Olha aí, os meus conterrâneos vão receber essa bênção. E quando você fala, vem toda a nostalgia daquela época agradável. Quando eu estou tranquila, o sotaque vem, quando eu não estou muito tranquila, aí eu perdi o sotaque. Então hoje você está tranquila. Hoje eu estou, é, hoje eu estou. É ele que é arqueólogo, escritor, teólogo, e alcança milhões de seguidores, é um ser humano, que o talento, assim, que o sucesso persegue ele. Agora nós temos um vídeo especial para Rodrigo Silva, roda aí, prepara, viu, Rodrigo? Eu não sabia. Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo, professor e apresentador. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1970. O mineiro, de 54 anos, foi criado em um lar católico. Observador, Silva prestava atenção à maneira como o padre falava durante a missa. E talvez você aí de casa não saiba, mas um grande comunicador que nos deixou saudades nesse ano, Silvio Santos sempre foi uma referência para Rodrigo, que já se enxergava na televisão um dia. A Bíblia tenha os mesmos histórias dela registradas em outros documentos não bíblicos? A resposta é sim. No início de sua carreira, atuou como assistente em uma afiliada do SBT e frequentou programas e projetos de rádio logo em seus primeiros passos profissionais. Rodrigo Silva é um teólogo e arqueólogo muito conhecido por seu trabalho que integra fé e ciência. Os ossos são submetidos a carbono 14, usa-se o carbono 14, quando é material orgânico. Com conhecimento vasto na Bíblia Sagrada, os números por ele atingidos impressionam. Para o sul, saindo do Egito. Então eles vieram naquela direção. São oito livros escritos e muitos deles se tornaram best-seller. Mais de 300 participações dos principais podcasts do Brasil. Seu canal no YouTube conta com mais de 3 milhões de inscritos e os números de visualizações ultrapassam mais de 370 milhões. Seu Instagram, mais de 2,7 milhões de seguidores. Com seus cursos online, sua base de conhecimento já foi levada a mais de 70 mil alunos. Atualmente, Rodrigo é diretor do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. E mentor da plataforma A Bíblia Comentada. Também apresenta pela TV Novo Tempo, o documentário semanal Evidências. Ele é casado com Laura Salles. E conosco hoje no programa da Maravilha, temos a honra de receber Rodrigo Silva. Uau! Obrigado! Parabéns ao jornalista, ou a jornalista que fez a pesquisa ali. A locução. Samuel, o paixão. Honra minha de poder narrar a sua história. Olha, detalhes ali que... Nem lembrava. Nem lembrava. Você sabe que aquela questão dos patinhos que mostrou ali, teve uma coisa interessante. Porque terça-feira eu gravei um programa com o Danilo Gentili. Danilo. E o SBT estava em busca desses vídeos em Belo Horizonte e não encontraram. E lá eu ia falar pela primeira vez mostrando. E acabou não mostrando, é que virou a primeira vez então. Pronto. Que o meu primeiro programa foi... Então passamos na frente do Danilão. Aê, Danilão, um abraço pra você. No dia que eu fiquei sabendo que o Rodrigo estaria aqui, eu recebi uma ligação de Samuel. E na hora eu orei, eu dobrei meu joelho, eu comecei a orar, comecei a agradecer. E o Senhor colocou algo no meu coração. Só que como você disse, Mário, a respeito do tempo, o tempo é tão precioso. E todos nós, nesse momento, a gente está agradecendo ao Senhor por esse tempo com você, Rodrigo. Meu Deus. Então, a gente precisa aprender da honra a quem tem honra. E eu gostaria de passar esse tempo pra você, nesse momento. Pra que você pudesse entregar pra gente uma mensagem e que cada um de nós possa aprender com você. Porque a gente só pode levantar pra ensinar quando a gente senta pra aprender. Então, todos nós aqui estamos sedentos por te ouvir. Já falo agora assim, então? Fala, e fala inclusive desse livro aqui, ó. Que eu já vou botar na cabeceira da minha cama. Esse livro é um devocional. Se eu soubesse, eu tinha trazido mais pra vocês. Mas eu vou depois dar um jeito de pegar o endereço e mandar. Esse é um devocional diário que eu preparei pro 2025. Pra que todos os dias a pessoa possa ler uma passagem da Bíblia e uma meditação. Posso abrir uma aqui aleatoriamente? Exatamente. Exatamente. Tem o Trovão de Deus e o Discípulo Amado. Caiu um pouquinho, 9 de setembro. É, 9 de setembro. O que você falaria do Trovão de Deus? Bom, aí no caso eu tenho que lembrar o que eu escrevi, né? Ou se a gente... Ai, gostei disso, viu? Cada dia tem um... Uma mensagem. Tem uma mensagem. Eu também preciso de óculos. Preciso de óculos? Oi? Você precisa de óculos? Hoje eu não trouxe minha vez, mas eu tô bem aqui. E depois eu quero ver do dia de hoje. Hoje é dia... 17, né? Vê o dia de hoje, então. É, o dia de hoje, 17. Então vamos ver qual que está no dia 17 de outubro. Isso. 17 de outubro. Clame a Deus. O título é Clame a Deus. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Salmo 130, verso 1. Conhecendo o deserto de Israel, eu imagino que as profundezas que ele menciona se refiram a desfiladeiros e buracos que inspiram terror, sem esperança de resgate para quem cai neles. Sua experiência se assemelha àquela vivida pelo alpinista Aaron Rautson, que conta a sua história, que a sua história inspirou o filme 127 horas. Vivida, é, enquanto... Foi após um ataque de fúria que ele teve a dolorida ideia de amputar o seu próprio braço com o canivete, quebrando em seguida o osso para se libertar e buscar ajuda. Antes disso, ele deixou seu nome e a sua data de nascimento gravados em uma pedra, caso alguém encontrasse o seu corpo. Eu sei que não é fácil, mas às vezes é preciso adotar uma atitude radical para romper com aquilo que nos prende. Aaron superou seus limites para compartilhar a sua história com o mundo. Quem ele seria em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas? Se não fosse por sua experiência traumática, muito provavelmente o seu nome não seria citado nesse devocional. Alguém poderia argumentar, se Deus permite meu sofrimento para que eu eventualmente me torne famoso, prefiro mil vezes ser anônimo. Isso é verdade. E ninguém garante que a dor resultará em reconhecimento. Porém, Deus pode usar essa dor que você sente nesse momento para amadurecer você e depois para fortalecer outros através da sua experiência. Muitas dores que tive na vida foram superadas por testemunhos que ouvi e pela experiência pessoal que partilhei. Portanto, se hoje você está sofrendo, clame ao Senhor, assim como o salmista. Aguardo o Senhor e a minha alma o aguarda. Eu espero em sua palavra. Salmo 130, verso 5. Ou seja, espere no Senhor. Sabe, eu louvo a Deus pelo carinho de vocês, pessoas que eu acabei de conhecer. E eu costumo dizer, Mara e todos vocês aqui, meus irmãos e irmãs, que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você não é mais responsável pelos dons que você tem do que pela cor dos seus olhos. E imagine que esse lenço lindo que a Mara está usando verde aqui fosse dado para alguém muito especial e fosse um lenço caríssimo. Será que agora, por uma questão de humildade, ela vai guardar o lenço no guarda-roupa e nunca usá-lo? Pelo contrário, a melhor maneira que você tem de honrar quem lhe dá um presente é usar o presente. E quando ela usa o lenço verde e alguém chega e fala assim, Mara, que lenço maravilhoso e chiquinha da marca tal. Ela fala, foi fulano de tal que me deu. Ou seja, ela atribui a glória ao doador do presente. Então, aquilo que Deus nos dá de dons, talentos, seja na música, na administração, na apresentação de um programa, a gente tem que usar para honra e glória dele. E junto com esses talentos, vem também as dores. Mesmo que hoje... Qual câmera eu olho aqui? Pode ser essa aqui? É, Luizão. Fala com o Luizão ali. Fala contigo. Então, hoje... Na frente. Aqui, ó. Bem na frente. Pra frente e pro alto. Então, hoje... Já estou na câmera errada, eu acho. Agora é isso, isso, isso. Acertei agora? Então, vamos lá. Se hoje... É porque eu quero falar justamente olhando para você que está assistindo a gente nesse momento. Se você está passando um momento muito delicado na sua vida, muito difícil, muito dolorido, espere em Deus. Lembre a história do Aaron que eu acabei de contar. Foi horrível perder o braço, mas o nome dele hoje está sendo citado no canal de TV e está conhecido no mundo inteiro. Se aquela dor que Deus está permitindo você passar hoje, se tornar o testemunho que vai salvar alguém daqui a alguns anos, aceite com firmeza essa aprovação. Eu aceitei muitas das aprovações que eu tive e hoje eu posso dizer para você que é até terapêutico conversar sobre elas, porque eu posso olhar para você através dessa câmera e falar que eu entendo você. Mesmo que eu não esteja passando exatamente pelo seu problema. Mas dor é dor, não importa se é dor de dente ou dor de cabeça. Então eu lhe entendo, meu irmão, minha irmã. E aproveitando a sua oratória, Rodrigo, do lenço. Porque eu falei, poxa, eu tinha que ter visto uma roupa verde, a cor verde, o amarelo, é a cor da Unilife. E aí você falou do lenço, eu falei, é uma forma de eu estar simbolizando. Que nós não temos um contrato, nós temos uma aliança. E vocês da Adventista, inclusive o meu filho vai estudar o ano que vem também na Adventista. Esse conteúdo que vocês dão, sabe? De conhecimento em todas as áreas. E a Dani tem um testemunho que é recém-convertida. A Dani era católica, um beijo para os irmãos também da católica. E se converteu, tem três anos. Tem um testemunho muito forte da cura do filho dela, que foi na UTI, né, Dani? Sim. E Deus, Ele está tão presente aqui, porque na hora que você abriu o livro, né? Como começa? Clame a mim. E na hora que estava... Dá o livro, Roberto, para mim. É, clame a mim. O Senhor falava no meu coração, clame a mim. Tanto que o Gui perguntou, qual vai ser o versículo? Eu falei, nem precisa marcar, porque é Jeremias 33, 3. É, porque tem o momento da oração, que você ora. Tem aquele momento, é o momento de sorrir, é o momento de chorar. Mas tem o momento que você tem que bradar, que clamar. De clamar mesmo. Eu gostei desse devocional. Glória a Deus. Só abre aqui aleatoriamente, assim, para eu ver. Só o título de uma mensagem. Só abre uma página. Essa aqui é sua. Ética ou estética? Opa, aí, rapaz. Como Deus está aqui. Foi joia. Ética ou estética? Foi joia. É comigo mesmo. É. Porque, olha, ele está assim. Ele fez um procedimento, está mais do que certo. Mas algo que o lenço também representa. Quem é de Deus tem ética. Se você deu uma palavra, não é porque aconteceu um contratempo, seja por causa da estética, que eu não vou cumprir com a minha palavra e ser ético. Você entendeu? Não que a estética seja errado. O erro, às vezes, é colocar a coisa certa no lugar errado. Estética. É. Porque hoje, muitas vezes, o cristão tem que escolher entre a ética e a estética. Em que sentido que eu quero dizer isso? Porque, às vezes, as coisas de Deus não são tão bonitinhas como a gente gostaria. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Eu quero te pedir algo. Aquelas minhas sim. Vou chamar ele para ir no podcast. No meu podcast. Por favor. Vamos lá, viu? Então, mas você viu como Deus fala? A palavra de Deus é... Abre aí para eu. Eu quero ver a mensagem para você. Ética ou estética? No seu caso, você tem a ética e tem a estética. Porque, olha, o Sidney de Oliveira, ele vai lá e bota a cara dele. O carequinha, que eu sou fã, o Luciano da Havan. E, por favor, viu, Sr. Roberto? O senhor tem que ser o garoto propaganda principal da Unilike. Tem que tirar tempo. Tem que tirar tempo. Deve ter tempo, isso. Aqui fala sobre a vantagem da dor. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A favor do seu corpo, que é a Igreja Colossenses 1, 24. E o Samuel, ele tem um testemunho, poucos sabem. O Samuel é um ótimo filho. Que o paizinho dele, o seu Samuel, ele é júnior, porque o pai é Samuel. Exato. Queria que você desse um spoiler. Isso. Olha, eu falo que eu sou muito privilegiado, assim, Rodrigo, pela família no qual eu nasci. Não nasci numa família rica, assim, de dinheiro financeiramente, mas abastecida, assim, de muito amor. Não tem quem, né, mas vai lá em casa. Fabinho, que tá aqui também um amigo. Mas o seu pai, ele... Isso sim, também. Meu pai, ele é cadeirante. Sempre foi cadeirante. Sempre foi, ele nasceu com uma paralisia infantil. A minha avó teve ele e minha tia. Beijo, meus amores. Aí, ó. Com deficiência física. E, assim, meu pai... Eu sou muito ligado a trabalho, a Mara sabe disso. Porque eu sempre vi o meu pai, assim, trabalhando muito, sabe? Mesmo cadeirante. Mesmo cadeirante. Ele andava de bengalha. Depois passou a ter que andar de cadeira de rodas. Mas eu sempre flagravo a cena, enquanto criança, brincando ali no quintal, do meu pai de ônibus indo trabalhar. De cadeira de rodas. O Luizinho, que era o motorista, ali, ajudando ele a subir no ônibus pra ir trabalhar. Então, quem sou eu? Sadio, assim, tudo mais, pra ter preguiça de trabalhar. Então, os nossos pais são os nossos exemplos. Um beijo pra dona Sul. É, e a minha mãe, eu falo que é a mais vitoriosa de tudo isso. Porque ela sabia da missão que não seria tão fácil casar com alguém que é cadeirante. Porque a gente não pode romantizar isso. E eles são há 40 anos casados. É uma união que eu nunca presenciei, Rodrigo, Roberto, Dani, uma briga. Nunca presenciei qualquer discussão, sabe? O Samuel é convertido, os pais são católicos, mas é uma família linda. E o meu irmão, né? O Daniel também. É o Daniel também. Só o nome bíblico, né? É Samuel, Daniel. Samuel, Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve, Daniel, Deus é meu juiz. É isso. Gabriel, meu marido, é o quê? Gabriel significa o varão de Deus. E Miguel, que é o meu filho? Ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Eita! E sabe Mara? Depende. Mara, Marga. Mas sabe que... Mas pelo... Eu posso falar rapidinho disso aqui? Deve! Que é interessante. Deve! Na Bíblia, o nome era tão forte que naquela cultura do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, eles não escolhiam o nome da pessoa porque é bonitinho, porque soava bem. Era pelo significado. Quando eu estava com Beduínos no deserto, por exemplo, que eles perguntam qual o seu nome e eu falo Rodrigo, pra eles é muito difícil, eles não falam português. E não sai Rodrigo de jeito nenhum. É, 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 falam brigo, brigo, brigo e imediatamente, inclusive eu escrevi um dos devocionais, eu conto isso aí. Ele pergunta imediatamente, e o que significa? E Mara, eu sei. E se você não souber o significado do seu nome, é tão estranho como se não soubesse o nome da sua mãe. E alguns nomes, eles mudam o significado pela postura da pessoa. Originalmente, Mara significava amarga. Amarga, água de Mara. Mas por causa de Noemi, Mara deixou de significar amargo e significou alguém que tem o controle. Tanto é que hoje em árabe, o nome Mara é senhora. Em aramaico, Mara virou o Senhor Deus. Tanto é que a gente fala Maranata, o Senhor logo vem. Então, tem dois significados. E olha... É igual Judas, e Herudar é louvor. É, você viu? Mas como Judas foi um traidor, Judas passou a ficar... Veja bem, Judas significa louvado, louvor, e Herudar. Mas como ele traiu Jesus, hoje quando fala Judas, o que é que vem na sua cabeça? Traição, traidor, traíra. Por causa da determinação de Noemi, quando em árabe, hebraico, aramaico, fala Mara, você pensa alguém que está no controle. Ah, o que eu estou no posto, não é mais amarga. E também houve um dia uma explicação que as águas de Mara eram amargas, por quê? Porque elas curavam. Elas tinham lá embaixo algo, o que a Unilife traz, que é produtos naturais para a cura. É um papo, você viu? É um papo com a cabeça. Dani, vou abrir aqui uma, para eu ver o que é a sua palavra. Deixa eu ver, qual que você escolhe? Entregue-se a Deus. E os passos de Deus. E os passos de Deus. Entregou e está nos passos de Deus. Vou abrir aqui a minha agora também. A minha, tá? Cuidado, Mara. É lógico. Opa. Não desconde. Igrejas. Túmulos de Deus? Não, isso aqui é a igreja. Exatamente. Por isso que colocou uma interrogação. Isso, túmulos de... Então a pessoa fala, ah, porque o pai é católico, o outro é da Batista, da Assembleia, porque aqui é o nosso público, ah, porque é da Adventista, porque é da Assembleia, porque é da Congregação. Mas o que importa é, é do amor. Porque Deus, Ele é, acima de tudo, amor. Deus é amor. E é isso aqui que a gente está movimentando para chegar na sua casa. Para você abrir a sua mente, seu coração e entregar a tua vida por completa. A esse Deus que a gente faz questão de estar aqui, pregação e cultura. E no Goff, aqui, nós comentamos sobre a questão da inteligência artificial, né? Da IA, que tem crescido muito. E até eu não sabia, mas o Rodrigo falou de uma situação que aconteceu, né? De uma pregação que foi totalmente, 100%, né? Foi, na Alemanha. E eu gostaria de saber a sua opinião em torno desse tema. Vou falar o que aconteceu, aí depois eu dou a minha opinião. O que aconteceu foi que uma igreja na Alemanha se reuniu para um culto, a TV foi colocada, eles já sabiam que não seria um pregador convencional. E apareceu um pastor pregando, do ponto de vista homilético, um senhor sermão. Só que o pregador não existia, foi gerado por inteligência artificial e o sermão foi feito pela inteligência artificial. Porque hoje a inteligência artificial, se eu quiser que ela escreva um livro, se eu falar assim, olha, eu quero um livro, a biografia da Mara Maravilha. Você coloca lá, em poucos minutos, ela vai trazer um prontinho, já separado em capítulo e tudo mais. Qual a minha opinião sobre isso? Eu vou dar uma opinião espiritual e uma opinião social. A opinião, vou começar pela social, depois eu vou pela espiritual. social, estou diante de alguém que trabalha com saúde, o que você não usa do corpo, atrofia. Concorda comigo? Se você não usa, atrofia. Se você não vai para a academia, você vai ficando flácido. Se você não usa o cérebro, ele também atrofia. Então, aquela questão, o exercício que eu faço para falar um outro idioma, também cria sinapses, ou seja, junções mentais, que se eu deixar de fazer isso para usar o celular para traduzir para mim, eu vou estar deixando de exercitar o meu cérebro. Ele vai ficar sedentário, preguiçoso. Aí, dessa preocupação, eu já vou para a preocupação espiritual. Por não utilizar o meu cérebro, ele vai ficando mais fácil de ser dominado por uma entidade externa. No caso específico do sermão e do culto, até onde eu saiba de tudo que eu li na Bíblia, o Espírito Santo batiza pessoas. Não máquinas. Eu até brinquei assim, o Espírito Santo usa gente. Às vezes, abre uma exceção para usar uma jumenta de... Sim! Não é isso? Mas é uma situação excepcional, que a jumenta foi usada ali, mas o Espírito Santo batiza pessoas. Então, por mais que o sermão seja brilhante do ponto de vista homilético, da qualidade, do conteúdo, mas não tem o poder. É igual o batismo. Tira o Espírito Santo e o que é água, senão água. Aparentemente, tudo igual, né? Tudo igual. Aí vem a minha preocupação escatológica para fechar o triângulo dessa resposta. Então, deu uma resposta social, espiritual e fechando o triângulo. Eu não sou sensacionalista, mas eu também observo os sinais dos tempos. Nós temos um defeito sistêmico, enquanto seres humanos, que nós não somos, geralmente, treinados para observar a história enquanto em curso. Nós só a percebemos a posteriori. Por exemplo, muitos pais chegam e falam assim, onde é que eu errei com o meu filho? Ele fala isso. Quando o menino já está com 17 anos, ele não percebeu o processo. Você deve ter muitas pessoas da área de saúde que falam assim, onde é que eu errei que eu estou com tanto problema de saúde? Ele percebe depois que os problemas vêm. Olha, a bispa Sônia Hernandes e a filha dela, a nossa senhora, a bispa Fernanda Hernandes, ela falou assim, são só 18 verões. São só? 18 verões. Entendeu? O seu filho, você leva, você vai levando, as férias, vai ser do jeito que o papai, que a mamãe quer, mas quando chega no 18, aí ele vai falar, não, vai ser como eu, como eu quero. E aí você não tem tempo, você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo. Exatamente. Eu conheço muita gente que fala, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, está perdendo tempo, está jogando, como diz assim, correndo, né? Correndo. Tem tempo demais para as coisas importantes, não para as coisas essenciais. Exatamente. E o seu questionamento, Roberto? Não, eu ia falar, porque a gente está assistindo na televisão, aí toda essa batalha entre Israel, e assim, ele está sempre por lá, ele está falando para mim que, às vezes, tem que mudar toda a agenda. Eu iria para o mês que vem, eu não vou mais. Assim, com a tua experiência, o que você vê? Onde é que vai chegar isso, espiritualmente isso, que tem algum mundo? Bom, pegando uma carona nessa questão que a gente falou, de não perceber a história, só depois que passa. É. Enquanto cristãos, devemos observar os cumprimentos da profecia enquanto em curso. E o que está acontecendo agora? Guerra sempre houve no mundo, concorda comigo? Fome sempre houve no mundo. Guerra em Israel sempre houve. Em que sentido, então, essas coisas podem ser um sinal que Jesus em breve voltará? Eu tenho uma hipótese. A globalidade dos eventos. Se vocês olharem bem, antes do Covid-19, o último evento mundial do planeta Terra foi o dilúvio. Do dilúvio até a Covid, nenhum evento foi mundial. A gente fala Segunda Guerra Mundial, mas não foi mundial. A Angola não participou da Segunda Guerra Mundial, a África do Sul não participou. A gente fala a peste negra pegou a Europa. Até a divisão da história universal, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Medieval, não teve Idade Média na China. Agora, o Apocalipse desenha os quadros finais em termos literalmente globais. O anticristo vai dominar o mundo inteiro. A volta de Jesus será um evento visto no mundo inteiro. O último revoimento do Espírito Santo vai ser mundial. Então, hoje, estamos vendo acontecimentos, seja de ordem social, econômica ou política, que são literalmente mundiais. Se estourar uma guerra agora mundial, diferente da Primeira e Segunda Guerra, essa será, de fato, mundial que vai envolver o mundo inteiro como Covid. Jesus está perto de voltar. Roberto, eu vou te pedir para que você adore, porque é tempo de adorar, orar e clamar. Deus falou muito, tipo, não tem como... Ah, eu estou... Se você está quente, bota para ferver. Ah, já estou quente. Ou você está frio, ou você está quente. Morno, não dá. Se está quente, maravilha. Mas fica mais quente ainda. Bota mais graus. Tal. Mais preparo para você cantar. me trouxe a sensibilidade daqueles dois. Me ajuda aí, que eu conheço a Bíblia, sabe? Mais aqui para mim, para eu pôr em prática. Aqueles dois que andavam e Jesus chegou do lado e falava com eles. E eles não perceberam que era Jesus. E depois, onde foi? Caminho de Emmaus. É Cleófase, o nome do outro não é mencionado no Evangelho. E eles estavam desanimados, pensando que tudo tinha perdido, porque Jesus foi crucificado e morreu. Eles estavam com pressa. A internet deixa a gente com pressa. E Jesus está aqui, está do lado falando. Aí depois, aquela tarde, eu peguei o avião, vim do Paraná, para ali, para aquele programa, eu queria estar com o Rodrigo, e tal. Deus está falando, a Mara, o que a Mara está falando? Saiu ali do SBT, da Record, alguém está na rede gospel e tal. E Jesus está aqui, falando, a internet correndo. A gente não está nem prestando atenção. aí daqui a pouco, era Deus falando comigo? Como é que eu não percebi? Agora que caiu a ficha, deu, como fazia o start, e é sobre isso. E é sobre isso. Entendeu? Essa rapidez da internet esfria, deixa a gente distante, é muita praticidade, Deus quer intimidade, Deus quer proximidade. toda essa coisa da IA, que é inteligente artificial, está vindo pela internet, tudo isso está levando a gente a um ponto de reflexão. Como cristão, eu acredito que, eu fui vendo com o tempo, os jovens deixando a Bíblia e partindo para o celular. só que, o que eu notei é que, com o tempo, o celular, a Bíblia no celular, era algo assim que, ficava ali aberto, mas, em segundo plano, em segundo plano, porque durante a Bíblia aberta, ele está lá no WhatsApp, ele está lá, olhando as coisas, entendeu? Então, quando você fala aí, somando tudo aqui, eu penso que, a gente tem que refletir sobre isso, realmente. Jesus está voltando. Preparar para a volta de Jesus. Tem o Drax aí, que eu queria que você falasse do Drax, não sei se é possível, eu estou pensando, preocupado, como é que vamos controlar nossa vida aí. Mas se hoje falar que Jesus está voltando, vai falar que a gente é doido. Sim. Mas é doido mesmo. Dani, fala, fala com a nossa. Aqui, a loucura da pregação que falou. Faltou a minha pergunta. Claro. Eu li a tua história, eu sei que você passou por um problema... Depressivo. Depressivo. Existem inúmeras pessoas, nesse momento, com depressão, que estão em casa, nesse momento, nos assistindo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rodrigo, porque o maior milagre que existe, é a conversão, né? Você passou pela depressão, se converteu, não sei se foi antes ou depois, mas hoje você está aqui testemunhando. Eu também tive o meu encontro de deserto com o Senhor e por isso estou aqui. Então, fala alguma coisa para as pessoas a respeito disso. Eu acho que o processo de conversão, ele é diário. Todos os dias eu corro para a cruz do Calvário, choro pelos meus pecados e entrego novamente o coração a Ele, como se fosse a primeira vez. E temos que manter isso todos os dias, todos os dias. Com Jesus não é uma coisa de uma vez só, não é um ponto, é uma linha constante do tempo. Com relação à dor da depressão, há um preconceito muito grande no mundo religioso, especialmente o evangélico. Ah, o crente não tem depressão. O crente não sofre. Já teve pessoas, já houve pessoas que ouviram o meu testemunho e entregaram a vida a Deus. Eu estava num podcast do Flow, secular, e eu falei, está gravado isso na internet, não é mito. Falei assim, Deus pode estar nesse momento usando uma... Esse é o meu testemunho aqui para salvar uma pessoa. Aqui eu estou numa rede gospel, lá eu estava num lugar secular, e tinha uma mulher que ia se matar naquela madrugada e ouvindo o Flow, estava com a caixa de remédios para tomar e ouviu e desistiu e entregou a vida a Cristo. Glória a Deus. Então Deus usa e a gente tem que deixar usar. Outra coisa, não vamos ter um mito e já teve crente também que me detonou na internet. Rodrigo é um falso porque o verdadeiro cristão não tem problema de depressão. Se tem, é falso de fé. Olha, o que eu faço com... Davi, imagina, Davi sofria muito. Davi, Elias, Elias um dia enfrentou os profetas de Baal, enfrentou a Cabe sozinho, no outro dia estava correndo com medo de morrer, não queria dormir, não queria comer. Depressão. Então há momentos que o cristão tem altos e baixos. Tem um livro antigo que infelizmente ele não é editado mais, era da editora Vida Nova, chamado da editora Vida Nova da Bethânia, não lembro mais qual das duas. A Cura dos Traumas Emocionais de David Simmons. Esse livro deveria ser voltar a ser publicado, sabe? Mas esse devocional diário aqui... Inclusive um deles aí que eu coloco o mito da urgência e eu coloco também o direito de dizer está doendo. Do dizer está doendo. Está doendo, porque eu percebi uma coisa e fecho minha resposta com essa analogia aqui, olhando para vocês. O próprio Deus se humanizou. Ele estava no alto do Monte Sinai e o povo com medo dele. O que ele falou com Moisés? Moisés, eles estão com medo da minha glória? Vamos fazer o seguinte, faz uma tenda para mim lá no meio que eu vou descer e vou habitar no meio deles. No Novo Testamento diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Na verdade, eu também dou esse testemunho que a Dani, a primeira coisa que ela contou para mim, ela falou assim, eu não faço nada sem consultar o Senhor. E se Deus fala, eu nem questiono, eu obedeço. eu não faço nada. 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 Eu faço nada. Obrigado.